Seja bem-vindo ao seu apartamento na Serra Gaúcha, em Gramado. Oportunidade única, atenção investidor, apartamento no centro a menos de 100 metros da igreja da Rua Coberta, 400 mil a menos. Pô, somente esta semana, primeiro que vier olhar, compra apartamento mobiliado decorado de 140 metros, sacada, 3 dormitórios, box, elevador, pertinho do centro de Gramado. Tá cansado de passar sufoco no engarrafamento, meu caro? Estaciona o seu carro aqui e vai de a pé com a sua família nos restaurantes, nos bares, em todos os pontos turísticos. Localização nobre. Deixa eu te mostrar um detalhe aqui rapidamente desse investimento maravilhoso. Mesa de jantar, aqui a sala de jantar, uma cristaleira ali, modo envelhecido, todo o apartamento com papel de parede, olha que lindo. Calefação no apartamento. O apartamento foi todo repaginado, gente, tá? Sensacional. Aqui a sala de estar dele, gente, ó, lareira, a lenha. Olha que gostoso isso aqui, meu caro. Você ligar a sua lenha e ficar só escutando o barulhinho da lenha queimando, aquele calorzinho vindo com a sacada aqui, gente, ó, virada para o norte, para o sol da manhã. Aliás, a sua sacada, meu caro, conta com uma bela churrasqueira, com espaço amplo e uma vista panorâmica liberada. Olha que churrasqueira, olha que sacada, que lindo isso aqui, gente, ó. Imagina você fazendo churrasco com a sua família aqui. Eu até vou te pedir licença, posso mostrar o seu apartamento? Você me dá uma licença? Olha só, uma mesinha está aqui, ali embaixo para você guardar o carvão. Olha só, gente, ó, olha que sensacional a vista, gente. Gramado é uma cidade maravilhosa, é uma cidade turística. Você sabia que Gramado é a cidade turística mais visitada do Brasil? Do Brasil, meu caro. E uma das mais visitadas do mundo. Você tem o privilégio de conhecer o imóvel que está de barbada para você comprar, revender, investir. Vale a pena você chamar aqui o corretor e vir olhar esse belo imóvel. Deixa eu te mostrar a área de serviço e a cozinha que são integradas aqui, gente. Olha só. Área de serviço, pia, máquina de lavar, armários. Até na área de serviço, meu caro, tem calefação, tem água quente aqui, meu caro. Olha que sensacional. Aqui, então, a gente tem do lado, gente, ó, uma outra secadora super automática. Você é super vovó, vamos dizer assim, né? Gente, estou brincando, tá? Mas o apartamento fica tudo que está nele, imobiliado, tá, gente? Aqui, então, a cozinha ampla, espaçosa, armários, fogão sob medida, micro-ondas, lavador aqui de louça, né? Lava-louça, mais aqui, gente, uma calefação, um adiador aqui para aquecer o piso da sua cozinha. Ah, uma mesinha maravilhosa para você tomar o café da manhã, ver o sol nascer na sua janela. É sensacional. Olha só, gente, deixa eu te mostrar aqui a parte privativa. Mas antes, quero te mostrar um detalhe diferente desse apartamento aqui. Piso laminado, isso aqui é maravilhoso, né, gente, né? Olha só, isso aqui, gente, é um dormitório que foi transformado, então, num home office, vamos botar assim, num quarto, num dormitório integrado aqui com o living. Você pode estar fechando tudo isso aqui, ó, ou pode estar aberto. Ele tem a venezina que desce ali também, fica privativo, vira um dormitório. Ou ele vira uma sala de TV, ou ele vira um home office, ou ele vira o que você quiser, meu cara. Que ideia bacana, que engramado. Você que vai vir morar, tá aqui seu escritório, meu cara. É só apertar o botão, chamar o corretor e não perder essa barbada. Gente, esse apartamento tá com um ótimo preço. Eu compraria ele se eu tivesse essa grana tranquilamente. Deixa eu te mostrar. Olha só, vem cá comigo. Aqui à esquerda, a gente tem o banheiro dele. Olha o tamanho desse banheiro, gente. Sensacional, né? Gente, vou te dar outra dica. Esse apartamento tem o preço de um apartamento de dois dormitórios. E ele tem praticamente o dobro do tamanho de um apartamento novo de dois dormitórios. Isso não é demais, não é bacana? Ó, aqui é outra visão panorâmica do dormitório que a gente tava olhando por lá, né? Vamos lá. Vamos conhecer mais o seu apartamento. Olha só, você me dá uma licença pra gente mostrar teu apartamento. Clica aqui, chama o corretor e vem ver essa barbada, meu cara. Olha só, mais um dormitório. Olha, esse aqui é um dormitório de solteiro, dormitório pro seu filho e pra sua filha, né? Olha que lindo, gente. Tem uma janela ali também, que eu acabei não abrindo. Aqui a gente tem uma vista, gente, ó. Ó, lá tá a igreja, ó. Cara, eles estão ajudando demais de mim. Tá um cheirinho de churrasco aqui. Meu Jesus amado. Você não tem noção, eu não almocei ainda. Olha só, vem cá. Deixa eu te mostrar a sua suíte principal. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo à sua suíte em Gramado, na Serra Gaúcha. Oportunidade de investimento, meu cara. Quer ganhar dinheiro no setor que mais cresce no país? Setor imobiliário, meu cara. Olha só. Lindo, lindo e lindo demais esse imóvel, cara. Olha só. Ali tá a igreja, gente, ó. Tá vendo lá? Bem pertinho da igreja, gente. Aqui a gente tem, então, um aparador radiador aqui, porque também tem aquecimento aqui nessa suíte. O guarda-roupa, ele tem um estilo envelhecido, né? Um estilo temático. Na verdade, o apartamento tem esse estilo, assim, né? Já vou te mostrar os detalhes ali. Aqui a gente tem o banheiro da suíte. É um banheiro grande também. Vale a pena você conferir, meu cara. Água quente ali. A gás. É um imóvel sensacional, com ótimo preço de investimento. E deixa eu te falar melhor. Você pode estar alugando esse imóvel, sabia? Olha que legal, gente, ó. Guarda-roupa. Bastante espaço. Ó, aqui tem as gavetas. Neia. Aqui tem mais espaço. Gente, ótima opção pra você investir em aluguel. Coloca no NB. Esse apartamento vai atender mais de 50 mil por ano. Tranquilo. Tranquilo. Se você gostou, chama o corretor, vem ver, marca sua visita, deixe seu like, se inscreve aí, segue aí a gente pra mais imóveis como esse. Um abraço. Deus abençoe o seu dia. Te dê saúde e paz. Te prospere em todos os seus desejos do seu coração. Um abraço, gente. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.